Olá meninos, tudo bem? Boa tarde para vocês, né? Bom meninos, hoje é 24 de mês 11 de 2021, né? Mês de novembro, eu já estou terminando. Olha meninos, hoje nós temos aula de matemática e de geografia, né? A de matemática nós temos essa correção aqui, ó, essas continhas que a tia passou na última aula. E temos também continhas novas, a tia vai mandar para vocês lá no WhatsApp, umas continhas de multiplicação, vocês ampliaram e vão disponer, tá? E a aula de geografia vai ser pelo Google Meet, a tia vai mandar o link para vocês. Então vamos fazer a correção dessas continhas aqui, ó, de divisão. Olha aqui, 48 dividido por 8, número multiplicado por 8, que vai dar 48, porque o 4 aqui é menor, né? Então 4 não tem que dividir para 8. Se eu tenho 4 baladas de... 4 meninos, não tem que dividir para 8. Então eu vou pegar aqui 48. Então qual o número multiplicado por 8 que vai dar 48 ou próximo 48? 6, 6 vezes 8, 48, vou subtrair, vai dar 0. 88 dividido por 8, ó, 8. 1 vezes 8, 8, né? Vou subtrair, vai dar 0, vou baixar o outro 8, 1 de novo, 1 vezes 8, 8. Vou subtrair, vai sobrar 0. Agora, 24 dividido por 7. 2 é menor que 7, então tem que pegar o 24. Qual o número multiplicado por 7 que vai dar 24? Próximo, 3 vezes 7, 21. 1, vou subtrair, 4 menos 1, 3, 2, menos 2, 0. Aí como a Ti disse, a gente não vai fazer ainda a vírgula que vai sobrar, tá? Vamos deixar sobrar. 37 dividido por 2, ó, 3 é maior que 2, então vou pegar só 3. 1 vezes 2, 2, porque eu não tenho nem o que dá 3. Vou subtrair, 3 menos 2, 1. Vou baixar o 7, ó. Agora, o número multiplicado por 2, que vai dar 17, é o próximo. 8, 2 vezes 8, dá 16, é o próximo, né? 7 menos 6, 1, 1 menos 1, nada. Agora, de baixo aqui, ó, maior. 3 números, 1, 5 é maior que 4, então vou pegar o 5. 1 vezes 4, 4. Vou subtrair. 5 menos 4, 1. Agora, eu vou baixar o 4 aqui. Né? Sobrou 1, vou baixar o 4. Qual o número multiplicado por 4 que vai dar 14? É o próximo. 3 vezes 4, 12. Vou subtrair, vai sobrar 2. Ainda tem o número 9, o número 9 também vai descer agora. 1 de cada vez. Qual o número multiplicado por 4 que vai dar 29, é o próximo. 7 vezes 4, 28. Vou subtrair e vai sobrar 1. Viu que não é difícil? Vamos mais um. 8. Porque o 8 é maior que 7, então vou pegar só o 8 aqui. 1 vezes 7, 7. Sobrar 1. Agora, eu vou descer o 3 aqui para baixo. Qual o número multiplicado por 7 que vai dar 13 ou perto de 13? É o 2. Então, 2 vezes 7, 14. Ô, desculpa. Não, vai ser o 2, não. Por que o 12 vezes 7? 14, vai ser o 1 de novo. Então, vai ser 7. 13 menos 7. Vai sobrar 6. Não tem nenhum número que pode ser aqui. Terminou. 331 dividido por 8. O 3 é menor que o 8. Então, eu tenho que pegar o 33. 4 vezes 8, 32. Vou subtrair. Vai sobrar 1. E agora, o que eu faço com esse 1 aqui? Vou descer aqui para baixo. 11. Qual o número multiplicado por 8 que vai dar 11? O que vai dar o seu próximo? 1 de novo. 1. 1 vezes 8, 8. Vou subtrair. Vai sobrar 3. 11 menos 8. Vou fazer essa outra aqui. Ó, 4 menor que 9. Então, vou pegar os dois juntos aqui. Dá 44. Qual o número multiplicado por 4 que vai dar 44? O 9 vai dar 44. O próximo. O 4. 4 vezes 9, 36. Se for 5, 5 vezes 9, 45. Passou, né? Vai sobrar 14 menos 6. 8. Que eu peguei emprestado. 3 menos 3, nada. E agora, eu vou abaixar o 8 aqui. Esse 8 vai descer aqui para baixo. Rolando. 88. 9 vezes 9, 81. Vou subtrair também. 8 menos 1, 7. 8 menos 8. Nada. Para tirar e apagar o quadro e continuar a correção. Quadro apagado. Vamos continuar. 437.4. Ó, 4, o mesmo valor do quadro. Então, vou pegar só o 4. 4 vezes 1. 4. Vamos subtrair. Dá 0. E agora, vou abaixar o 3, que é o próximo número. 3 é menor que 4. Então, vou ter que abaixar o 7 também, porque não tem jeito. Então, aqui eu vou pôr o 0. Ó, por quê? Eu abaixei, eu tive que abaixar o outro número, aí eu vou pôr o 0. Ó, vou explicar de novo. Ó, 3. Eu abaixei o 3. 3 é menor que 4. E agora? Vai ter que ser o 0, né? 0 vezes 4. Eu multiplico o 0 4 vezes. Vai dar 0. Aqui vai sobrar 3. Agora, eu vou abaixar o 7. Ah, Tia, mas você falou diferente. É, diferente, mas eu te explicando assim, ó. Fica mais fácil vocês entenderem que vai pôr o 0 aqui. Quando vocês tiverem craques já, aí você vai saber que o 3 chegou aqui. O 3 não dá, eu vou pôr o 0 já lá e abaixo o 7, que você é direto. Tá? Mas, por enquanto, vamos fazer assim. Agora, 9 vezes 4. 36. Ó, não chegou o próximo. Vamos subtrair. Vai sobrar 1. 426 dividido por 2. Aqui eu pegou 4 só, né? 2 vezes 2. 4. Sobrou 0. Vou abaixar o número 2. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2. Subtrair. Sobrou 0. Agora, eu vou baixar o número 6 aqui, ó. 6. 3 vezes 2. 6. 6 menos 6. Nada. Não sobrou. Nada. Agora, o próximo. 40 dividido por 4. Aqui eu vou pegar o 4, não é? Ó, é igual. 1 vezes 4. 4. Subtrair. 0. E aqui. Vou abaixar o 0. Então, eu vou ter que pôr o 0 aqui, porque eu abaixei esse 0. 0. Vezes 4. 0. Aí, se você pegar aqui e multiplicar 10 vezes 4, dá 40. Próximo pontinho. O 2 é menor que 8. Então, vou pegar 27. 3 vezes 8, 24. Porque o 4 passa. Vai sobrar 3. 7 menos 4, 3. Agora, eu vou abaixar o número 3 aqui. 33. Qual o número multiplicado por 8, que vai dar 33 no próximo? Vai ser o 4. 4 vezes 8, 32. Vou subtrair, vai sobrar 1. Né? 3 menos 2, 1. Bom, meninos. Essa aí é a correção das continhas, né? As continhas de visão que a Tia passou na última aula. E agora, vão lá no grupo do WhatsApp. Observem lá. Que a Tia vai mandar para vocês mais umas continhas. Vamos treinar as continhas, né? Que foi o que vocês tiveram mais dificuldade na provinha de matemática. Então, vamos treinar. Bom, meninos. Até amanhã. Assistam a aula lá no Google Meet. Vai ter explicação de geografia, tá? Não percam. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.